Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca. Pessoal, chegou novidade aqui no Espaço Pesca, na loja feita de pescador pra pescador. E esgotou da outra vez, eu tô vindo aqui fazendo um vídeo especial pra informar que chegou bastante. Só que é aquele negócio, esgota bem rápido, que o preço é muito baixinho e o material é de muita qualidade. Eu tô falando aí dos Jumping Jigs da Thunder Baits. Pessoal, vamos aqui na bancada. Só pra você ter uma ideia, tá? Eu coloquei algumas cores aqui, tem várias cores lá e vários modelos. Lembrando que todos eles têm vários pesos diferentes lá também. Eu tô fazendo um vídeo aqui pra mostrar um detalhe assim, bem rápido. Mas por exemplo, branco, preto e vermelho, que é esse aqui. Você tem lá 18, você tem lá 15, você tem várias e várias cores e vários e vários pesos, tá? Então, ó, esses dois aqui, por exemplo, são pindocas. Modelo pindoca, tá? E esses outros quatro aqui são modelos sapinho. Todos eles, Jumping Jigs pra você trabalhar no fundo, na pindocada. Mas modelo pindoca, esse aqui, modelo pindoca e esse aqui, modelo sapinho. Então, as cores, pessoal, olha só. Algumas modelos de cores, branco, preto e vermelho. Branco, preto e vermelho. Outro modelo de cor, branco com amarelo. Branco com amarelo. Tá bom? Outro modelo de cor pra você dar uma olhadinha, ó. Prateado com rosa. Prateado com rosa. Esse aqui, por exemplo, 20 gramas. Mas você tem lá 14, você tem lá 26, você tem lá 50, 32 e assim por diante. Tem vários, vários pesos diferentes da mesma cor, pra você ter uma ideia. Aqui, ó. Eu chamo esse aqui, esse aqui é um barato, né? Eu chamo esse aí de caranguejo, né? Porque ele tem exatamente as mesmas cores do caranguejo, do mangue, né? Então, funciona muito bem, né? Branco, amarelo com preto. Branco, amarelo não. Laranja, amarelo e preto. Olha só. É bem bacana. Funciona pra caramba essa cor. Já peguei peixe demais com essa cor. O famoso prateado. Prateado não tem segredo. Ele é todo prata mesmo. Branco, cabeça vermelha. Que é bem legal também. Muito bacana. Lembrando, aqui é 20 gramas. Mas você tem lá vários pesos com a mesma cor. E existem outras cores lá também, tá? Aqui, ó. Rosa com amarelo, ó. Esse aqui, por exemplo, é 29 gramas, tá? Rosa, amarelo, ó. Desculpa. Rosa com prata, tá, pessoal? Ó. Rosa com prata. Esse aqui, por exemplo, é 29 gramas, tá, pessoal? Mas você tem lá todos os pesos. Olha a quantidade que chegou, pessoal. Ó. É gigue que não acaba mais, tá? Só que, da outra vez, vem um lote igual a esse aqui. E acabou em questão aí de 20 e poucos dias. Acabou tudo. O preço realmente é bem baixinho. Vale muito a pena. Pega peixe demais. Funciona demais. É muito bem feito. Muito bem equilibrado. E você vai arrebentar de pegar peixe. Como eu já disse várias vezes em várias lives que eu faço aqui, todas as terças e todas as quintas, sempre a 20 horas. O jambejig é a isca mais eclética que existe. É a que pega a quantidade maior de espécies. É muito fácil de trabalhar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O link desse material tá aqui embaixo. É só você rolar pra cima. Na descrição do vídeo tem um link. Vai lá. Olha as cores. Olha os pesos. Vocês vão gostar demais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de dar aquele like pra gente. E se inscreva no canal. E acione a sinetinha pra você não ficar de fora de nenhum conteúdo que a gente coloca aqui com muito carinho pra você. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!